Olá, olá pessoal, beleza? Seja bem-vindos mais uma vez aqui no canal, olha só, se você tá chegando agora aqui no canal e ainda não é inscrito, quero te fazer um super convite aí pra você, faça parte aqui da minha comunidade, quero te convidar a fazer parte aqui da minha comunidade, seja inscrito no canal, clica aqui embaixo no botão logo abaixo e inscreva-se, tá? Não custa nada, é só clicar ali e você vai receber vários conteúdos, vídeos bem interessantes aí, tenho certeza que algum deles aí vai fazer sentido pra você e vai te ajudar, tá bom? Então, beleza. Hoje, nesse vídeo aqui, eu vou mostrar pra você um site muito interessante, por quê? Porque ele ajuda você a criar carousel, formato carousel de forma automática, olha que legal, que massa. Após a vinheta, então, vamos lá direto pro site. Muito bem, muito bem, olha só, já estou aqui no site, tá? E olha, você vai procurar aqui no Google, vai abrir teu navegador Google e vai colocar aqui, ó, Content Trips, tá? É esse primeiro link aqui, ó, tá? Esse primeiro link aqui, ó, clica aqui, primeiro linkzinho aqui, ó, que aparece pra você em inglês aqui, ó, tá? Ele já abriu aqui, a gente pode clicar aqui pra aparecer escrito tudo em português, tá? Se acaso não aparecer pra você, é aqui em cima, fica aqui o negocinho pra você colocar em português, ou clica com o botão direito e vai aparecer aqui, ó, traduzir para português. Beleza? Bom, pessoal, agora aqui, ó, vamos lá, ó, modelos profissionais, ó, como aqui, ó, o site já tá mostrando pra você como você vai poder utilizar esse site aqui, tá? Olha, é bem legal, funções, edição com mais inteligência e tal, vamos vir aqui, pessoal, e vamos começar com o modelo. Muito bem, quando você clica aqui já em começar com o modelo, olha só, cria uma conta e tal, 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 cria uma conta, você pode clicar aqui em inscreva-se pra criar uma conta, utilizando sua conta Google aí, ó, ou cria uma conta, clicando aqui também, tá? Mas pra você entender o que a gente queria falar aqui, ó, tem várias opções aqui, ó, tá, ó, pra você, ó, caro o céu, tá, então aqui, ó, pra você criar um caro o céu, tá, então aqui, ó, fica nesses formatos aqui como está aqui, tá, ó, então olha só aqui, ó, vou pegar um exemplo, vou pegar um exemplo aqui, ó, pra vocês visualizar como é. Olha aqui, ó, tá, então aqui, ó, remover marca d'água, cria uma conta, então se você remover, criar uma conta, já remove a marca d'água, entendeu, né? Então olha aqui, aqui você pode fazer o que, ó, aqui, ó, sim, aqui você pode já começar a edição, né, se inscreva, se inscreva no canal, né, já, já pode começar as edições aqui, ó, Você vai colocando as coisas aqui, tudo que você precisa botar, você pode mudar o fundo aqui, você pode escolher aqui, ó, pode escolher outras cores, tá, olha aqui, ó, pode mudar a cor, você pode tá mudando os modelos aqui, ó, você pode tá escolhendo outros formatos de modelos aqui, se você não quer o azul, quer esse, quer esse, quer esse, vai ter vários modelos aqui que você pode escolher, é, marca, né, aqui, ó, tá, temos aqui os elementos que você pode tá adicionando aqui também, estilos, Texto para carosel, olha aqui, ó, escreva-se, ah, daí tem aqui, ó, ó, Siga as dicas, tá, por exemplo, aqui, ó, também, vocês podem mudar aqui, 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 eu queria colocar, ó, Siga as dicas do canal, E você vai colocando, vai mudando aqui, é, tudo, ó, tá, espaçamento, ó, fundo do texto, opacidade, né, tudo você pode tá colocando aqui, ó, primore com a IA, ó, vamos colocar aqui, ó, tá, então, você pode tá mudando aqui, ó, texto, por exemplo, aqui, ó, vamos ver aqui, ó, Compartilhar, entros e tal, tal, vamos ver aqui, tá, 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 vou clicar em gerar, vamos ver o que que acontece aqui, ah, tem que criar uma conta, tá, eu não criei conta, então, se você criar uma conta, você clica em gerar aqui, ele vai mudar tudo aqui, vai usar inteligência artificial pra ficar isso tudo muito mais bacana pra você, você pode também tá enviando, tá, uma imagem aqui, vamos pegar alguma coisa aqui só pra fazer um teste, vamos ver aqui, ó, ó, aqui, ó, pode tá colocando aqui, ó, tá, uma imagem tua aqui, ó, que você escolheu, olha aí, tá, então, posso tá colocando imagem, né, envio aqui, ó, você coloca aqui, ó, meus logotipos, tá, você pode tá salvando as coisas aqui, só criar a conta, tá, criando a conta aqui, adicionar texto, você pode tá adicionando texto, criar um avatar, assistente de IA, então, aqui tem a inteligência artificial, ó, uma postagem de carosséu, ao contrário, engraçado, estilo, uma previsão, quebra mitos, ah, vamos ver aqui alguma coisa aqui, ó, só pra nós ver aqui a opinião, eu vou pular, vou criar essa conta, então, vamos criar essa conta aqui, inscreva-se aqui, vamos colocar aqui, já que ele pede tanto pra gente se inscrever, muito bem, muito bem, criei a conta aqui, basta colocar um e-mail lá, coloca um e-mail, escolhe uma senha e já volta pra cá, bem rapidinho, agora, vamos ver se ele vai deixar aqui, a gente escolhe, coloca aqui, só pra ver o que vai dar aqui, ó, cliquei aqui em uma postagem carosséu, cliquei em gerar, vamos ver se o que que faz aqui, ó, seu gancho, vai lá, captura, beleza, tal, 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 ele criou um texto aqui pra nós colocarmos aqui, ó, ah, legal, volte, vamos ver aqui, opinião popular, ó, vamos ver aqui, uma opinião popular, ele gera aqui pra você, depois você pega aqui e volta aqui, ó, em opinião popular, abacaxi pertence à pizza, tá, você vai poder usar isso aqui também, tá, se você sentar em, aqui, vamos ver outra coisa, que última coisa, que engraçado, tal, estilo de enquete, vamos ver aqui o estilo de enquete, bom, vocês entenderam que aqui já é o formato de carosséu e você pode alterar como o que você quiser aqui, as imagens, os textos, tudo aqui, tá, então, né, você pode alterar tudo aqui, ele não gerou aqui, não sei porquê, engraçado, também não gerou, você pode alterar aqui, pode alterar a imagem, pode alterar esse logo, o nome, a logo, outro aqui, ó, tudo tu pode tá mexendo, alterando tudo, tá, você pode fazer esse carosséu como tu quer, depois de pronto, depois que você achou, ficou legal, ficou top, você clica aqui em download pra baixar o seu carosséu e aí você, né, utiliza lá na plataforma do Instagram onde você desejar também, tá, então deixa eu só, ver aqui, vamos sair e, pessoal, olha só, aqui também tem bem mais coisas também, tá, modelo de cotação, estilo de Twitter, tá, estilo de placar, cartazes, postagem, postagem de LinkedIn, modelos salvos, e se você tem aqui e não quer mais, você clica aqui nos três risquinhos, clica em excluir o seu, que você criou já, foi eliminado, sobe mais espaço pra você criar novos projetos, beleza, pessoal? Muito bem, mais uma dica aí, então, espero que você tenha gostado dessa dica também, crie números de carosséu e lembrando que o carosséu cria engajamento bom para quem utiliza Instagram, tá, então, consiga mais seguidores também com esses engajamentos aí que você vai adquirir, criando aí formatos de textos com carosséu aí agora pras suas redes sociais. Deixa seu like, curta o vídeo aí, volto logo mais com mais novidades e outras dicas, grande abraço e até o próximo vídeo, tchau, tchau!